Para mim está sendo muito gratificante, porque agora que eu estou sendo saído intermediário para promissor, porque nós estamos tendo uma oportunidade maior, a arbitragem feminina está crescendo, então isso para mim está sendo muito gratificante estar aqui hoje, graças a Deus, nessa pré-temporada, que está se iniciando para 2019. A vinda para cá foi boa, a hospedagem está sendo boa, graças a Deus estamos todos reunidos, no intuito de aprender mais com esse final de semana de estudo e de aprendizado. A hospedagem está sendo ótima. A gente fica muito ansioso, muito na expectativa, é uma pré-temporada completamente diferente daquilo que a gente vem participando nos últimos anos. Para mim é novidade, sem dúvida nenhuma, apesar dos quase 20 anos de federação, pela expectativa que está ocorrendo, que seja uma grande pré-temporada, que a gente possa aproveitar ao máximo, não só eu, mas todos os hábitos que estão aqui, que foram designados a participar dessa pré-temporada, para o campeonato, para todas as atividades da federação de 2019, que a gente possa aproveitar ao máximo, que a gente possa estudar, que a gente possa absorver todas as orientações que venham, que estão vindo da CBF, juntamente com a comissão da CEA do Estado do Ceará. Nós estamos nos formando, vamos encerrar no final do ano agora de 2019. Já participei do campeonato feminino, tive o prazer de fazer alguns jogos, estagiado no sub-15. O seu evento está sendo muito gratificante para a gente, espero poder conquistar vários conhecimentos aqui e aproveitar ao máximo. Fomos muito bem recebidos aqui na Paraipá, uma cidade muito bonita, muito aconchegante, a hospedagem está excelente, quarto bem climatizado, TV, está tudo tranquilo, acho que vai ser três dias de muito bom.